E aí, Jefferson, tudo bem? Delberis, aqui da PUC do Rio. A ideia dessa entrevista é a gente falar um pouco sobre o curso, sobre como é que você viu o curso, que você praticamente terminou, estava vendo lá, tem 97% do curso completado, e sobre projetos futuros. Eu penso em montar um curso voltado para a eficiência energética e eu sei que você está estudando esse tema. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse e que você falasse a sua formação acadêmica e o que você tem feito profissionalmente. Ok. Boa tarde, né? Bom, meu nome é Jefferson, eu sou formado em eletrotécnica e após fazer o curso de eletrotécnica, eu trabalhei em alguns anos na companhia do Metropolitano Rio de Janeiro, como técnico, trabalhei por volta de oito anos lá. Durante esse período, eu também fiz uma formação em licenciatura em física. Após essa licenciatura em física, eu passei para trabalhar na companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce, lá eu tive o cargo de inspetor de equipamentos. E durante esse período, eu fiz concurso para a estatal chamada eletronuclear. Passei no concurso de 2010, aliás, o concurso foi em 2008, fui chamado em 2010, e após isso eu fiz a formação em graduação em engenharia elétrica. Comecei na antiga Universidade de Gamma Phi, felizmente ela veio a fechar, uma excelente universidade, uma universidade muito boa, e eu concluí o final do meu curso foi na Universidade de Estácio, uma boa universidade também. Você está morando no Rio agora? Eu moro no estado do Rio, eu moro em Paraty, que é bem próximo da usina nuclear, e trabalho em Angra, onde é a sede da empresa. Muito bom. E o curso? O que você achou do curso? Ajudou, deu algumas ideias para os seus projetos, para o seu trabalho? Sim, o curso eu estava procurando, eu pretendo me especializar na área de eficiência energética, e eu estava procurando um curso nessa área. Eu encontrei alguns, porém, devido a onde eu falei, a logística não permitia, a formação não permitia fazer o curso, aí eu consegui achar o seu curso, que foi como uma luva para mim agora no momento. Em relação a custo, em relação a logística, a tudo, né? Que ótimo. E ele já começou, o seu curso começou a me dar uma base, ele não é focado nessa área, na área de eficiência energética, mas ele trata alguns assuntos da área, e por isso eu gostei muito. Ele já começou a tratar alguma coisa disso. As suas ideias e sugestões foram muito boas, eu estou incorporando todas, para colocar num novo curso que eu estou montando, de Smart Grid, que é basicamente incorporar mais inteligência ainda nas coisas que você já viu no curso, nesse curso de Sistema de Distribuição e Introdução à Smart Grid. Então, se você achou que caiu como uma luva esse, o próximo vai ser ainda melhor. Mas eu queria trocar algumas figurinhas sobre essa ideia que você tem de eficiência energética. você imagina isso como uma prestação de serviço para consumidores, residenciais, comerciais e industriais? Essa é a sua ideia? Professor, o modelo de negócio que eu tenho no momento é o seguinte, a princípio seria a custo zero, nós faríamos uma incursão no cliente, a custo zero para ele, e faríamos, a princípio, um levantamento do que pode ter de ganho nas instalações dele. Aí eu faria uma demonstração para ele, eu faria uma análise, é óbvio, e com certeza ele vai querer implementar. De posse desse ganho, ele faria um acordo com a nossa empresa que ele continuaria pagando essa diferença do que ele estaria pagando na conta para a gente durante um período, que continua sendo sem custo para ele e nós teríamos o nosso ganho. Depois de seis meses, isso teria que ser feito um cálculo, uma avaliação de que seria o justo só para ele e para a gente. Depois de um período, ele começaria realmente a usufruir dos ministros do levantamento do dinheiro. Perfeito. Eu acho que você está em um caminho muito certo. A tendência é cada vez maior, os custos com energia elétrica aumentarem e os consumidores buscarem mais eficiência, seja utilizando sistemas fotovoltaicos, seja migrando para a tarifa branca, grandes consumidores migrando para o mercado livre, a utilização de equipamentos que provoquem maior eficiência para o consumidor. Enfim, eu acho que esse é um excelente caminho e acho que é uma tendência para o futuro os consumidores ficarem cada vez mais atentos a esse tipo de serviço. Jefferson, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu acho que ficou ótimo essa entrevista. Excelente contribuição que você está dando para o curso, para as pessoas que eventualmente queiram fazer. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom falar com você de novo e eu espero te ver aí nos próximos cursos e vamos continuar trocando figurinha para alimentar essa sua ideia aí. Tá ok, professor. Tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade aí e qualquer coisa que você puder precisar, pode contar comigo. Obrigado. E aí